O meu coração está dividido, na verdade, olhar para o senhor, o pastor Napoleão Falcão, pela primeira vez, o nosso velhinho, que tanto nos incentivou, e vocês são testemunhas que eu aprendi com ele, fiquei coladinho com ele até o fim, pastor, até dois dias antes dele morrer, porque um dia tinha culto, eu ficava na igreja, no outro dia não tinha culto, eu ia na UTI, mas no último dia que eu fui, eu ungi ele, eu orei por ele, e ele pediu para mim cantar o hino 33 da harpa para ele, eu cantei, e ele falou para mim, não abandona os Gideões, não abandona a igreja de Camboriú, não abandona o ministério, e na hora que ele partiu para a eternidade, eu lembrei de vocês, eu disse, Deus, não deixa os pastores que começarem essa obra com meu pai, me abandonarem, mas para minha surpresa, o senhor, pastor Gilmar, pastor Napoleão, pastor Gisele Gomes, e outros pastores do Brasil, que começaram essa obra com meu pai, ligaram para mim, dando palavra de conforto, dizendo, nós vamos estar aí com você, e eu quero agradecer, de coração, eu e a minha família, por vocês estarem nos amparando, o pastor de Vonsir de Jesus, também direto dos Estados Unidos, sempre telefonando, e aconselhando, estamos felizes com Jesus, porque ele é o dono da obra, e vamos até o arrebatamento da igreja, em nome de Jesus, obrigado, obrigado, Cris, deixa eu dar um beijo em você. Deus seja louvado, digamos, Deus seja louvado, Deus continue abençoando a obra dos gideões, nas mãos do presidente e pastor Reuel, Deus continue abençoando a obra, em suas mãos, Deus, eu quero usar a maior autoridade, que existe debaixo do sol, e acima dos sols, que a palavra de Deus está firme, nos céus, quero usar a palavra de Deus, para impetrar, mais e mais, uma benção ministerial na sua vida, usando as palavras do Senhor Deus, quando disse a Josué, não temas, não te assustes, porque assim como eu fui com o meu servo Moisés, assim eu serei contigo, assim como Deus foi com o seu pai, pastor Cezino, ele quer ser contigo, ele já determinou ser contigo, pega pastor Reuel, presidente dos gideões, Deus te abençoe, muitíssimo obrigado pelo convite, pela confiança, há muitos anos que o seu pai, o Senhor, já vem cercado por bons e belos pregadores, da palavra de Deus, e nós estamos cooperando aí desde o início, obrigado pela confiança, pela lembrança, Deus lhe abençoe, queridos irmãos, antes de ministrar-lhes a palavra, me dêem aí mais uns 3, 5 minutos, para satisfazer o meu coração, deixar extravasar um pouco, reconhecendo, dando honra a quem eu, eu, devo da honra, eu estou muito agradecido, de ver aqui estes homens de Deus, o meu amigo, o pastor, Napoleão Falcão, Deus continue lhe usando, lhe honrando, pastora Virginia, o Senhor, nos dá um exemplo de perseverança, o Senhor conhece, ouviu e vive, o que Deus disse para Daniel, Daniel, tu porém vai até o fim, valeu meu amigo, Deus continue lhe usando, daqui a pouco vamos estar aqui lhe ouvindo, na inspiração, na elegância, que Deus lhe deu para pregar, muito obrigado, Deus abençoe, os demais pastores que aqui estão, pastor Vanderlei Castelhano, pastor Fernando, pastor de você, Deus abençoe, são tantos, tantos, que aqui estão, Deus abençoe, pastor Carlos de Jesus, que é um amigo, que eu gosto de tê-lo, bem de perto, hoje, além da sua agenda muito concorrida, preside uma igreja em Goiânia, uma igreja crescente, e eu gosto, pastor Napoleão, da amizade, da comunhão do pastor Carlos, porque ele é autêntico, Deus lhe abençoe, meu amigo, eu quero felicitar, eu quero aplaudir a você, pastor Júlio, Deus continue te abençoando, como é bom, ouvir a Bíblia explicada com a Bíblia, como você fez, este é o caminho, olhe, a gente precisa tanto ouvir, eu ministro no mínimo quatro vezes por semana, duas da nossa igreja, duas sextas e sábado, cooperando com a evangelização no Brasil e no mundo, mais uma aula no nosso Instituto Bíblico, e gravo dois programas de televisão, então, a gente vive uma correria, e precisa ouvir, ontem eu ouvi aqui uma mensagem inesquecível, maravilhosa, edificante, com o nosso querido pastor Elos, e estou muito edificado, Deus te abençoe, valeu, tá bom? Eu quero, para ler a palavra, apresentar hoje aos irmãos, a liderança que aqui está, a igreja evangélica brasileira, um pastor, ainda jovem pastor, mas que está confirmado por Deus, eu quero que o pastor Júlio César chegue aqui, venha cá pastor Júlio César, quero dizer-lhes que o pastor Júlio César, pastor Heuel, os demais líderes, ele é pastor no nosso ministério, ele dirige semanalmente nosso culto do milagre, culto da vitória, ensina no nosso instituto bíblico, e vem atendendo uma agenda bem concorrida, ele dirige o culto da vitória, do milagre, porque ele tem se consagrado a Deus, e Deus o tem usado com dóis, e eu tenho visto as evidências, do que Deus fala na sua boca, por isto, eu estou avaliando, indicando o pastor Júlio César, como muitos pastores, pregadores, pregadoras, que temos aqui no Brasil, contem com ele, para pregar, para a nossa igreja evangélica brasileira, amém amados? Deus, Deus lhe abençoe, grandissimamente, está conosco aqui a cantora Maiara Camargo, onde está a cantora Maiara Camargo? Eila, muito bem, a cantora Maiara, ela também serve a Deus conosco, muito tempo na sede, agora em uma das nossas congregações, e ela tem um bonito ministério de louvor, canta com muito fervor, daqui a pouco eu quero a concordância do pastor Rauel, quando eu terminar de ministrar, para ela estar cantando, eu estou lhe propondo uma benção, para os seus eventos, você vai ver, daqui a pouco, Deus te abençoe, meu amor, Deus te abençoe, glória a Deus! Eu orei ao Senhor, e propus, no meu coração, nesta ocasião, ministrar-lhe sobre missões, que transpõem fronteiras, repitam comigo, por favor, missões, que transpõem fronteiras, eu quero que todos, absorvam bem, esta mensagem, com o seu tema, diga comigo, missões, que transpõem fronteiras, já podem repetir, sem a minha participação, um, dois, três, só mais uma vez, três, dois, um, como são inteligentes, como são inteligentes, vamos abrir a palavra do Senhor, para fundamentar esta mensagem, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, localizem, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, eu vou fazer, uma leitura, um pouco extensa, e depois, quero que, aqueles, que tenham assento, tomem assento, e mantenham, suas Bíblias, abertas, aí, neste capítulo 8, do livro dos Atos dos Apóstolos, os irmãos, que já encontraram, por favor, confirmem, dizendo, amém? Então, vamos ler, Atos, capítulo 8, a partir do versículo 4, mas, os que andavam dispersos, iam por toda a parte, anunciando a palavra, e descendo, Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava Cristo, e as multidões, unanimemente, prestavam atenção, ao que Filipe dizia, porque, ouviam, e viam, os sinais, que ele fazia, pois, os espíritos imundos, saiam de muitos, os que os tinham, clamando, em alta voz, e muitos paralíticos, e coxos, eram curados, e havia grande alegria, naquela cidade, e estava ali, certo homem, chamado Simão, que, anteriormente, exercia, naquela cidade, a arte mágica, e tinha iludido, a gente de Samaria, dizendo, que era, um grande personagem, ao qual, todos, atendiam, desde o menor, até o maior, dizendo, este, é grande, esta, este é, a grande virtude, de Deus, e, atendiam, a ele, porque, já de, de muito tempo, os havia iludido, com artes mágicas, mas, como, cresce em Filipe, que lhes pregava, acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo, se batizando, tanto homens, como mulheres, e creu, até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo, com Filipe, e vendo os sinais, e as grandes maravilhas, que se faziam, estava atônito, os apóstolos, pois, que estavam, em Jerusalém, ouvindo, que Samaria, receber, a palavra de Deus, enviaram, para lá, Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram, por eles, para que recebessem, o Espírito Santo, porque, sobre nenhum deles, tinha ainda, descido, mas, somente, eram batizados, em o nome, do Senhor Jesus, então, lhes, impuseram, as mãos, e, receberam, o Espírito Santo, muito obrigado, irmãos, tomem assento, por favor, missões, que transpõem, fronteiras, a minha proposta, com esta administração, é a de mostrar-lhes, o poder, do Evangelho, o poder, da obra, missionária, haja vista, que, a ação, missionária, tem, uma mensagem, central, a mensagem, do Evangelho, a mensagem, cristocêntrica, e, nós vamos, conferir aqui, detalhadamente, trabalhando, este capítulo, oito, do livro, dos atos, dos apóstolos, mostrando, como, a obra, missionária, transpõe, supera, vence, quaisquer, barreiras, não, somente, barreiras, geográficas, físicas, mas, outras, maiores, mais resistentes, mais perniciosas, mas, o poder, a ação, a dinâmica, da obra, missionária, supera, tudo isto, por isto, que, eu estou, acentuando, pontuando, enfatizando, este tema, a missões, que, transpõe, fronteiras, eu, quero, e vou, mostrar-lhes, neste, capítulo, oito, que, existe, uma, coisa, que, é, maior, do que, todos, os, exércitos, do mundo, existe, uma, coisa, que, é, maior, do que, todos, os, nomes, poderes, tronos, seres, elementos, físicos, visíveis, invisíveis, existe, uma, coisa, que, é, maior, sobre, tudo isto, o, poder, do, evangelho, de, Jesus Cristo, o, evangelho, é, poder, de Deus, para, salvação, de, todo, aquele, que, crê, e, como, os, irmãos, sabem, o, evangelho, de, Jesus Cristo, boas, novas, é, poder, porque, é, o, evangelho, da, sepultura, vazia, ele, ressuscitou, a, eficácia, do, evangelho, não, está, primeiramente, no, registro, dos milagres, operados, por Jesus Cristo, e pelos seus apóstolos, e discípulos, não, o, poder, do evangelho, está, na, ressurreição, de, Jesus Cristo, por isto, guarde este, lembrete, nunca, pregue, sobre a, ressurreição, de, Jesus Cristo, sem, concluir, dizendo, que, ele, ressuscitou, porque, o, segredo, não, está, só, na, morte, a, eficácia, está, na, sua, ressurreição, quantos, entendem isto, e, podem, glorificar, a, Jesus Cristo, missões, transpondo, fronteiras, se, você, quiser, também, mentalizar, assim, missões, vencendo, barreiras, vai, estar, na, mesma, linha, de, reflexão, quero, lembrá-los, de, que, os, discípulos, de, Jesus, os, titulares, os, primeiros, logo, estou, falando, dos, doze, eles, custaram, absorver, a, mensagem, do, reino, a, proposta, do, reino, as, dimensões, do, reino, de, Deus, eles, estavam, sempre, confundindo, e, ansiosamente, de, vez em, quando, eles, perguntavam ao Senhor Jesus, será, nesta época, que o Senhor, restaurará, o, reino, de, Israel, e, eles, estavam, perguntando, vai ser, agora, nesta época, que o Senhor, vai tirar, Pilatos, daí, César, e, esta, laia, toda, e, vai, reinar, vai, impetrar, seu, reino, e, vai, nos, colocar, aí, ao, seu, lado, eles, não, estavam, entendendo, e, o Senhor, estava, sempre, orientando-se, corrigindo, esta, mentalidade, errada, e, eles, insistiram, com, esta, mentalidade, mesmo, alguns, dias, após, a, experiência, do, Pentecostes, se, não, consideres, tu, comigo, em, Atos, capítulo 1, no, versículo 8, o Senhor, diz assim, mas, recebereis, o, poder, lá do alto, dunamis, dinamite, poder dinâmico, poder, miraculoso, recebereis, o, poder, lá do alto, sermiês, testemunhas, em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra, o mestre, está dando as dimensões, até, os confins, da terra, mas, os discípulos, agora, revestidos, de poder, falando, em línguas, estranhas, desfrutando, de todos, os tons, do espírito, mas, eles, estavam, apenas, auto, alimentando, eu imagino, lá de cima, o mestre, dizendo, ainda não entenderam, se entenderam, não querem obedecer, se entenderam, não querem, pôr em prática, eles, estão, satisfeitos, trancados, entre si, estão, aí, se, auto, edificando, com, dons, mas, não estão, saindo, não estão, indo, lá fora, quem, lê, quem, estuda, atos, dos apóstolos, percebe, sem dificuldade, que, no capítulo 7, daquele livro, a igreja, é puramente judaica, só isto, é uma igreja judaica, egoísta, trancada, fechada, voltada, para si mesmo, isto é, atos 7, atos, capítulo 8, com, esta dinâmica, de, de, de Filipe, a igreja, alcança, a Samaria, aí, ela, começa a ser judaica, e, gentílica, atos, capítulo 9, Pedro, por direção divina, vai a casa, de Cornélio, o gentil, o Espírito, do Senhor, derrama-se, sobre aquela casa, mas, minha gente, isto trouxe, um problema, tão sério, isto, foi motivo, para a convocação, para a primeira, assembleia, geral, ordinária, da igreja, primitiva, uma convenção, é o Miro, uma convenção, chamam todos, e, o assunto, número 1, da pauta, irmão Pedro, por favor, explique, o que é isto, que o Senhor fez, como é que o Senhor, entra na casa, de um gentil, comunga, com o gentil, e agora, ainda sai, defendendo, protegendo, este seu ato, aí, Pedro diz, irmãos, quem sou eu, irmãos, para tentar, gerenciar, mandar, engessar, a ação de Deus, eu recebi, a visão, como nós conhecemos, e estando eu, ainda a falar, caiu o Espírito, de Deus, sobre todos, que estavam na casa, assim, como caiu, sobre nós, no dia, de Pentecostes, percebam, que, o Espírito Santo, teve menos trabalho, para convencer, Cornélio, um pagão, um gentil, do que, para convencer, os apóstolos, foi difícil, convencê-los, que o Evangelho, tinha que, transpor, as barreiras, as fronteiras, foi tão difícil, e às vezes, é assim, deixai-me fazer, esta aplicação, já perceberam, que a gente, está pregando, Bíblia, ora para pregar, Deus está confirmando, e às vezes, os que estão ouvindo, estão com a mente, dispersa, voando, como diz, os irmãos, mais fervorosos, que, eu não sei, até onde, isto é verdadeiro, estão fazendo, oração contrária, eu não creio nisto, mas a verdade, é que, às vezes, Deus está operando, maravilhas, a palavra, está sendo confirmada, e o povo, está alheio, indiferente, e às vezes, você chega, para o não evangélico, e diz assim, quero dar-te, uma boa notícia, Jesus te ama, ele desmancha-se, oh meu Deus, nunca ouvi tal coisa, e começa a chorar, nós precisamos, nos quebrantar mais, diante do Senhor, quantos estão entendendo isto? De forma, que a igreja, que no capítulo 7, era puramente judaica, no 8, ela tem uma membresia judaica, e gentílica, no 9, as portas, estão abertas, para o mundo, Deus seja louvado, missões, que transpõe, fronteiras, missões, que não sai, das quatro paredes, missões, que egoisticamente, olha só, para o seu, pedaço regional, a sua igreja, a sua cidade, é uma obra, missionária, incompleta, eu sei, que nós temos, que trabalhar, com prioridades, estabelecer metas, sabeis, que já, por cerca, de 16 anos, eu não sou, somente, um evangelista, cooperando, com a evangelização, da nossa igreja, do nosso país, eu, dirijo, uma igreja, com várias, congregações, com muitos, pastores, e, eu sei, que nós, trabalhamos, com metas, com prioridades, agora, nós estamos, com missionários, lá na Índia, lá em Cuba, no Japão, no Paraguai, e, muitos, companheiros, não querem, fazer missões, muitos, pastores, líderes de igreja, porque, ele tem a seguinte, mentalidade, eu vou tirar daqui, para mandar, para tão distante, qual é o retorno, que eu vou ter, eu vou investir aqui, somente aqui, quando as situações, aqui, estiverem todas, definidas, toda estruturada, aí, quem sabe, nós vamos retomar, o assunto missionário, e vamos fazer missões, queridos, não é esta, a orientação bíblica, palavra de Deus, diz, mas, recebereis, o poder, lá do alto, e ser-me, eis, testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, pode, pode, deve, ser feito, simultaneamente, quantos, estão entendendo isto? Mas agora, vamos conferir, a primeira fronteira, que está sendo vencida, que está sendo superada, a fronteira, da perseguição, irmãos queridos, esta perseguição, foi permitida por Deus, por tudo o que nós já consideramos, a igreja estava trancada, tímida, a igreja estava engessada, o Senhor libera, permite, um vento de perseguição, e, Atos capítulo 8, versículo 4, diz assim, mas, os que andavam dispersos, iam por toda a parte, anunciando, a palavra, este vento de perseguição, não matou, não enterrou, não paralisou, a igreja, e a sua ação missionária, pelo contrário, este vento de perseguição, foi um vento, que continuou, soprando, o fogo do dia, de Pentecostes, e então, a igreja, através dos seus membros, filhos e filhas, por onde passavam, pregavam, o evangelho, perseguição, que resultou, em evangelização, perseguições, que resultaram, em missões, e aqui, está, então, o primeiro inimigo, a primeira fronteira, que foi vencida, superada, pelo ímpeto, missionário, da igreja primitiva, agora, eu quero aplicar isto, com muita autoridade, a sua vida, olhe para mim, meu moço, olhe para mim, moça, olhe para mim, meu filho, oh, aleluia, olhe para mim, obreiro, que está começando, a subir, os primeiros degraus, do ministério, olhe para mim, é provável, que você, já esteja, experimentando, algumas oposições, críticas, fortíssimas, desprezos, é provável, mas, eu quero, hoje, agora, lhe dizer, duas coisas, primeiro, não vá se rebelar, contra a sua liderança, não, não é este, o caminho, enquanto Deus, convenceu o seu coração, lhe depois, de que você, tem que estar ali, somando ali, cultuando ali, evangelizando ali, ande de mãos dadas, com a sua liderança, e com a sua igreja, e as perseguições, pastor Gilmar, eu quero, lhe dizer, eu quero, lhe vacinar, eu quero, lhe, blindar, neste começo, de noite, dizendo, estas perseguições, não vão, paralisar, você, estas perseguições, aleluia, será, como um sopro, do Espírito de Deus, dizendo, quanto mais, te desprezarem, mais eu te aqueço, mais eu te confirmo, mais eu te atendo, mais eu estou contigo, aleluia, aleluia, eu sei, que tem uns, que eles gostam, de molestar, fica molestando, gostam mesmo, aí eu me lembro, das palavras de Jesus, na casa de Simão, aquele, onde ele foi, para um banquete, chega aquela mulher, com o vidro, de alabastro, não vou entrar, nos detalhes, quebra o vidro, de alabastro, perfume cariço, derrama, unge os pés do Senhor, fica ali chorando, aí, os discípulos, os discípulos, também, os convidados, de Simão, devia ser um ex-leproso, que diz, Simão, leproso, também, começa a criticar, a mulher, quer aparecer, quer chamar atenção, quer os rolar fotos, botes para cima dela, e se ele fosse profeta, ele saberia, quem é esta mulher, isto não vale nada, o histórico dela é ruim, os predicados morais, desta mulher, é repugnante, não vale nada, aí, Jesus Cristo, não somente, ouvindo isto, mas, sondando-lhes, os corações, diz assim, não a molestais, ela fez, o que pôde, uh, uh, aleluia, não a molestais, ela fez, o que pôde, preparando, o meu corpo, aleluia, ela fez, o que pôde, olhe para mim, olhe para mim, aleluia, nós não nascemos, preparados, e nunca estamos, e nunca estaremos, 100% preparados, nós devemos crescer, devemos buscar o preparo, mas isto é, progressivamente, isto é compulsoriamente, e alguém chega e diz para você, ele não tem nada, ela não sabe de nada, só sabe gritar, só sabe rodar, fala baixo demais, a gente não entende, fala alto demais, grita muito, chora muito, quando vier e te dizer, diga assim, em o nome de Jesus, pare de me molestar, eu estou fazendo, o que posso, aleluia, 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 aí quando Deus lhe der graça, para caminhar, meia jornada, que nós estamos, na meia jornada, 40 e tantos anos, de ministério, como o pastor Napoleão, e outros, e eu que estou chegando, há 35 anos, de ministério, aí quando chegar, neste ponto irmão, quando vier molestar, aí você já bate, de frente logo, é porque é o seguinte irmão, você quer andar comigo, anda, agora você querer, vir desfazer, do dom de Deus, na minha vida, aí você vai topar, com uma pedreira, aí acabou, ora, 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 depois de 35 anos, chorando, lendo Bíblia, cuidando, da obra de Deus, e da minha casa, e de mim mesmo, eu não estou, nem aí, se o camarada, chega, se eu prego, bonito ou não, se eu falo alto, chora ou não, sai da minha frente, lástima, eu não tenho, que prestar conta, para ninguém, para ninguém, aleluia, eu não estou, mais nem aí, para aqueles, que diz, eu não admiro, cura, eu não ministro, cura, o problema é teu, é teu, rapaz, eu ministro, porque a Bíblia, me dá este respaldo, quem pega, quem pega, quem pega, quem pega, quem pega, aleluia, quem está ao seu lado, certamente, não precisa ouvir isto, mas dê um toque, descontraído nele, e diz assim, está ouvindo, não me molesta, não mexe comigo, vai lá, aleluia, aleluia, glória ao Senhor, a primeira barreira, vestida, superada, neste, ímpeto missionário, da igreja primitiva, eles venceram, as perseguições, eu quero chamar a sua atenção, para esta palavra, uma palavra chave, aqui, em Atos, 8 e 4, mas, os que andavam, dispersos, iam por toda a parte, anunciando a palavra, dispersos, falem comigo, dispersos, mais uma vez, por gentileza, é importante, é curioso, enfatizarmos, que esta palavra, dispersos, no original, do novo testamento, ela tem o mesmo, significado, de, espalhar, jogar, ou seja, espalhar, semente, jogar, semente, aleluia, satanás, fez um cálculo, um projeto, uma planilha, e frustrou-se, porque ele disse, eu vou dispersá-los, eu vou espalhá-los, e vou acabar com isto, aí o mestre, o dono do reino, diz assim, eu vou usar, a tua estratégia, contra o teu reino, e vou consolidar, a minha obra, e todos os dispersos, por onde passavam, iam anunciando a palavra, o Senhor está dizendo assim, você está, espalhando, então, eu vou soprar um vento, nesta semente espalhada, e aonde ela cair, ela vai frutificar, levante a mão comigo agora, em o nome de Jesus, tenha coragem, diga comigo, haja o que houver, venha o que vier, acontece o que acontecer, não vou parar, não vou desistir, aleluia, aleluia, adore a Deus, adore a Deus, adore ao Senhor, eu quero agora, lhe mostrar, uma segunda barreira, que a obra missionária, transpôs, venceu, superou, superou mesmo, queres saber, qual foi, aquela barreira, que impedia, os leigos, de pregar o Evangelho, de fazer a obra de Deus, e de serem usados por Deus, eu preciso, ainda que rapidamente, pontuar, não vou definir, porque isto levaria tempo, mas eu vou pelo menos pontuar, o que significa leigos, leigo, no contexto eclesiástico, no contexto da igreja, são aqueles, que não tem, uma consagração, ministerial, é o leigo, o leigo, não é aquele, que não sabe de nada, na nossa cultura, popular brasileira, a gente diz, fulano é leigo, está dizendo, ele não sabe, ele não tem formação, ele não sabe de nada, ele não sabe o que diz, ele não sabe o que faz, ele não tem voz, ele não tem projeto, então é um leigo, não deve ser ouvido, não é por aí, no contexto bíblico, o leigo, é aquele, que não tem, uma consagração, eclesiástica, portanto, dentro, do padrão, neotestamentário, pode ser aquele, que não é o apóstolo, não é o evangelista, não é o profeta, não é o mestre, não é o doutor, talvez, não tenha até, nem mesmo, a consagração, de um diácono, porque, presbíteros, anciãos, bispos, no original, tem o mesmo significado, portanto, o leigo, é aquele, que não tem, uma consagração, eclesiástica, voltemos, para o versículo 4, eu espero, que você esteja, com a sua bíblia aberta, eu lhes pedi, que as mantivessem, abertas, confira comigo, por favor, o versículo 4, diz, mas, os que andavam dispersos, iam por toda parte, anunciando a palavra, aqui tinha diáconos, aqui tinha, mais de um diácono, mas aqui diz, os que andavam dispersos, membros, da igreja, irmãos, irmãs, pregando, a palavra, anunciando a palavra, oh irmãos, o apóstolo Paulo, lutou muito, com isso, depois, dos apóstolos, houve uma luta, tão grande, com isso, não dá tempo, de trocar isto, em miúdos, por isso, que o senhor, combate, uma das igrejas, do apocalipse, dizendo, eu tenho, contra ti, porque vocês, aí, mantém, absorvem, a doutrina, dos nicolaitas, este, Nicolau, que já tinha, seguidores, ele era um, ferrenho, opositor, aos legos, não pode, não deve, só o apóstolo, e o senhor, diz, eu tenho, contra ti, oh, eu quero, neste, trigésimo, quinto, encontro, de missões, dizer a todos, especialmente, aos jovens, aos milhares, que aqui estão, e aos milhares, desconhecidos, que estão, aqui, conectados, conosco, eu quero lhes dizer, que a obra, missionária, ela, avança, e alcança, o mundo, quando ela, vai, na força, do leigo, oh, oh, aleluia, Filipe, não era apóstolo, Filipe, ele era um diácono, e a Bíblia diz, que o senhor, toma este homem, e ele, prega, com muito fundamento, bíblico, e ele, expulsa, demônios, e ele, cura, os enfermos, e opera, maravilhas, eu uso, de toda, autoridade, que eu tenho, recebido, da parte, de Jesus Cristo, para lhe dizer, não espere, a credencial, de apóstolo, de pastor, de evangelista, comece, agora, entre em ação, agora, comece a produzir, agora, bate a poeira, da tua ferramenta, agora, oh, oh, aleluia, ah, o leigo, tem que ser formado, orientado, discipulado, tem, agora, dizer, que ele, só vai pregar, que ele, só vai ganhar, almas, para Jesus, que ele, só vai expulsar, demônios, depois, que o anel, da formatura, estiver, no dedo, que loucura, é esta, que medida, suicida, é esta, aleluia, olhe para mim, o teu problema, irmã, e o teu problema, irmão, é que você está, ávido, por anéis, e documentos, para poder, começar a ganhar, almas para Jesus, quem foi, que colocou isto, na tua cabeça, uma cabeça, hum, 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 pastor, o senhor fala assim, mas o senhor sabe, se não tiver, um bom documento, se não tiver, boas credências, tem tanta cabra, safado, sem vergonhas, com bons documentos, irmãos, e tem uns, porém, que não tem, documento nenhum, está santo, vocacionado, fervoroso, humilde, obediente, querendo, fazer a obra de Deus, pega, 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 oh, aleluia, eu não estou lhe incentivando, a não estudar, a não buscar uma formação teológica, eu dirijo o instituto bíblico, há muitos anos, o que eu estou lhe dizendo, é que você, não deve ficar estagnado, parado, desanimado, achando que você, só poderá produzir, para o reino de Deus, depois que credenciais, estiverem, em suas mãos, todos que querem ganhar almas, para Jesus, e que querem frutificar, no reino de Deus, levantem as tuas mãos agora, olha que lindo, segura a sua mão, segura a sua mão, oh, aleluia, deixa eu dar uma olhada, bem clínica aqui, queres, 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 oh, oh, eu não vou cansar o seu braço, aleluia, oh, aleluia, aleluia, então, eu vou aplicar, a palavra de Deus, agora, ao seu coração, prega, 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 prega em tempo, insistes, prega fora de tempo, prega, prega na igreja, prega na esquina, prega na praça, prega para dez pessoas, prega para mil, prega para cinquenta, prega para quinhentas, prega, prega do teu jeitinho, mas prega a Bíblia, prega, prega, prega com a tua voz, não queira a voz de outras, prega com a tua mesmo, prega meu amor, prega, 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 prega com a eloquência, prega sem eloquência, aleluia, aleluia, prega com o terno, prega sem terno, mas prega a Bíblia, aleluia, aleluia, prega, ninguém vai te impedir de pregar, aleluia, aleluia, prega, deixa o amizarrão pregar, prega meu filho, deixa o anão pregar, prega, aleluia, deixa o bonitinho, elegante pregar, deixa o feinho pregar também, prega, aleluia, deixa o teólogo pregar, contanto que ele seja um teólogo crente, temente a Deus, porque eu estou cheio deste teólogo, cabeça seca, teólogo cabeça seca, o desgraçado não quer saber de orar, desgraçado, desprovido de graça, não estou com palavras torpe, desgraçado, desprovido de graça, não quer orar, ele quer a cada dia, teologizar, teologizar, uma geração carente, sofrida, triste, doente, deprimida, pobre, como é o nosso país, sofrido, e a gente sai, ávidos por um alimento, para escutar o cidadão, ficar teologizando, teologizando, noite e dia, este é um recado, para você, eu tenho a autoridade, e a ousadia de Deus, para lhe dizer isto, eu também tenho formação teológica, este ano, eu estou formando, mais uma turma, no nosso curso médio, de teologia, mas senhores teólogos, cabeça seca, porque aqui o senhor, está me chamando de cabeça seca, porque você só quer teologizar, você só quer informações, você não tem mais, o óleo do Espírito, nunca falte o óleo, sobre a tua cabeça, eu convido a todos, e a cada um, a pôr a mão na cabeça, em um ato de fé, muito obrigado, muito obrigado, os senhores nem precisam, fazer isto, mas põe a mão na cabeça, e diga assim, eu quero, crescer, na graça, e no conhecimento, eu quero uma formação teológica, diga, mas, eu não quero, ser teólogo, cabeça seca, eu quero ser cheio, da unção do Espírito, eu quero a autoridade do Espírito, eu quero o óleo do Espírito, eu quero a ousadia, guia do Espírito, depois eu vou continuar, pega, 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 pega menino, pega meu filho, pega minha santa, uuuh, ai, Alrai, Vocês que estão aí Recebam agora Eu espero, eu espero, eu espero Mergulhe, mergulhe Beba, 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 beba Reabasteça-se Eu espero, eu espero Eu espero, eu espero, eu espero Adore, adore, adore Ouça a voz do Senhor Ouça a voz do Espírito Eu espero, eu espero Aleluia Aleluia Quero dirigir mais uma palavra aos grandes líderes que estão aqui E que estão nos acompanhando em qualquer parte deste nosso país de dimensões continentais Ou em outras nações Aleluia O Espírito de Deus manda eu lhe dizer, meu amigo Meu colega de ministério Aproveite o potencial dos leigos Dê oportunidade aos leigos Canalize a vocação dos leigos Aleluia Aprenda a aplaudir os leigos Treine os leigos Eu tenho uma filosofia ministerial A minha filosofia ministerial é esta Centraliza as decisões Decentraliza as atividades Aleluia Centraliza as decisões Não tem como tomar decisões Com 500 mil, 2 mil, 3 mil, 5 mil pessoas Por isso que a igreja tem ministério E tem liderança Centraliza as decisões Mas Decentraliza As atividades Para trabalhar para Jesus Para evangelizar Para visitar Para distribuir folhetos Para fazer missões A partir de hoje Diga na sua igreja De mamando A caducando Quem quiser Vai trabalhar para Jesus Aleluia Quem pega Quem pega Quem pega Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Se você puder tomar acento Tome Vamos mais um pouquinho Glória a Deus Missões Missões Que transpõem Fronteiras Barreiras Outra barreira Que é A obra missionária Venceu Venceu Quereis saber Qual foi O ímpeto missionário Da igreja primitiva Venceu Toda a obra Do misticismo Do ocultismo Da ação Paralela ao reino de Deus A ação do reino das trevas Percebam Percebam que Quando Filipe Está pregando O certo Simão O homem Tremendo Inteligente Influente Cheio De demônios Mas não era um demônio Qualquer Irmão Porque Satanás Sabe trabalhar Por exemplo Em algumas partes Aqui do nosso Brasil Ele pega alguns E faz eles Racharem a mão A madrugada inteira No tambor de crioula Tambor de crioulo E faz eles Cometer os atos Mais baixos E ridículos Mas eles sabem Que existe uma turma Elitizada Uma burguesia Que não vai se entregar A isto Então existe Um espiritismo Alain Kardec Mais refinado Mas é o mesmo cão É o mesmo diabo É as mesmas trevas E este Simão Era um cidadão Influente Tremendo Nós lemos Que ele exercia Uma influência Muito grande Na cidade Só Maria Tirava o chapéu Para este Simão Ele era o superman Ele era o superstar Ele era o showman Ele era o homem show De crianças a adulto Dizia Ele tem As autoridades de Deus Ele é grande Irmãos Filipe prega E este homem Vai murchando E este homem Vai evaporando E este homem Vai parando E este homem Vai se curvando Prepare-se Porque nós estamos Entrando agora Em uma dimensão Muito séria Não brinque Com o reino espiritual Não brinque Com o reino espiritual Mas não tenha medo Não tenha medo Não faça Concessões Eu nunca esqueci Quando eu li Pela primeira vez Pois li Mais de uma vez Um dos livros Do reverendo Poe Young-Chu Aquele Muito mais Que números Ele diz Ele diz que Uma certa ocasião Estava uma semana Em um hotel De campo Só a esposa Dele sabia Que ele estava lá Chorando Jujoando Porque Devido a Ressensão Financeira Ele estava Perdendo Todo o investimento Na construção Daquele majestoso Templo Eu já estive lá Na ilha de Oído Estive lá Em uma das minhas viagens Para o Japão Fiz questão De ir lá E ele está no hotel Chorando Chorando Um, dois, três dias Chorando Orando Ficou exausto De tanto orar E ele diz Que o Senhor Não falava com ele De repente Ele sentiu Que a porta Do apartamento Onde ele estava Foi se abrindo E entrou Alguém No corpo No formato De uma mulher Muito bonita Muito atraente E ele assustou Mas o restante Do corpo Era de uma serpente E então Aquele personagem Falou para ele Disse Chor Vou falar direto Para você Eu sou Lucifer Chor Eu quero te dizer Que eu conheço O teu Deus Ele é o Todo poderoso Eu conheço Jesus Cristo Ele é Deus Ele é o Todo poderoso Mas eu vim aqui Dizer para você Chor Não fala mal De mim Não prega Contra mim Eu também Tenho poder Eu posso Te ajudar Eu posso Trabalhar Contigo E ele conta Está lá no livro Que ele foi Perdendo a força A respiração Ele não conseguia Aclamar Até que a voz Foi se liberando E ele disse assim Jesus Quando ele disse Jesus Ele sentiu-se Revestido De autoridade Desses satanás Eu só sirvo A um senhor Ele é Jesus Cristo Ressuscitado O Salvador Eu vou pregar O reino De Deus E pregar Contra ti E o nome De Jesus E o diabo Retirou-se E aquele foi O último dia Da luta Dele Deus proveu Tudo de que ele Precisava Para a construção Daquele templo Levante a sua mão Comigo agora A nossa luta Não é contra a carne Nem contra o sangue Nossa luta Não são somente Contra homens Sistemas Organizações humanas A nossa luta É contra o diabo É contra o inferno É contra os seres Da maldade Não brinque com isto Não deixe satanás Descobrir Que você é meia verdade Quase crente Quase missionário Não Não brinque com isto Mas não tenha medo Dele agora Eu vou fazer uma ministração Aqui e depois continuo Por no máximo Uns 15 minutos Porque eu vou ordenar agora Todas as fortalezas Como diz na 2ª epístola Os Coríntios Capítulo 10 Versículo de 3 a 5 Por quê? Porque as armas Da nossa milícia Elas não são carnais Mas são poderosas em Deus Para a destruição De fortalezas Sofismas E tudo que se levante Contra o nome de Jesus Cristo Segure a mão aí agora Aleluia Em que área Em que área da sua vida E do seu ministério Satanás está investindo Onde é que ele quer atingir você E aonde você percebe Que você é mais vulnerável Hoje você será blindado Quantos pegam? Quantos pegam? Aleluia 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 Oh, aleluia Seja honesto com a sua consciência agora Aleluia Onde é que ele está querendo manipular? Onde é que ele está querendo Atrofiar a tua visão missionária Tua chamada ministerial Pastor Gilmar Eu me esforço tanto Mas eu ainda sou tão vulnerável Nesta área Vai confessando aí agora Porque você vai sair daqui hoje Revestido Prontinho Hoje em nome de Jesus Eu vou usar da graça E da autoridade Que ele tem me dado E eu vou ajustar O capacete da salvação Na tua cabeça Para cuidar da tua mente Para cuidar dos teus pensamentos Para cuidar do teu cérebro Vai orando Hoje eu vou te ajudar É o que eu posso fazer Eu vou ajudar Aleluia Colocar a coraça da justiça Pegue a justiça de Cristo agora Refugie-se na justiça de Cristo agora Ajusta Ajusta Vai meu filho Vai meu amor Vai Eu vou lhe ajudar A aprender a manusear com espada Dê licença reverendo Vou lhe ajudar A manusear com espada Com espada Aleluia Quem tem Bíblia Levante assim Eu peguei a do pastor Napoleão aqui Vou lhe ajudar meu amor A manusear com espada Glória a Deus O Senhor está mandando eu dizer para você Que quer ser pregador Que quer ser conferencista É bom esse desejo Quem deseja o episcopado Excelente obra deseja Pastor Gilmar Eu quero pregar Eu quero ganhar alma Ótimo Mas você tem que saber manusear A espada Escute Pastor Mas não é preciso espada Com um estilingue Com uma funda Davi vencer o gigante O primeiro gigante O primeiro O primeiro Ele pegou cinco pedrinhas E só usou uma E só usou uma Isto é no começo da fé No começo da chamada No primeiro amor Deus responde Cada oração Nossa Que a gente diz Meu Deus Eu falei com tanta ingenuidade E o Senhor E o Senhor respondeu Ele sabe Porque você é meu Davizinho Você ainda está No estágio Do estilingue Mas depois Davi estava no campo De batalha E veio outro gigante Da mesma família De gates E então Davi corre Chega para o sacerdote E diz Tu tens aí Alguma espada Ele disse Eu tenho a espada Do gigante Golias Quando você o venceu Eu peguei Enrolei no pano Está aqui Agora não é mais Com um estilingue Pano Fala do tempo O tempo está passando É tempo de maturidade Pega a espada Pega a espada Pega a espada Pega a espada Pega Levanta a tua Bíblia Hum Hum Meu Deus É hoje É hoje Aleluia Aleluia Quantos querem autoridade Para vencer esta barreira Missões tem que vencer O ocultismo Os miticismos As heresias Estamos vivendo uma época De muitas heresias Quero ver sua mão levantada Oh glória a Deus Oh glória a Deus Oh Pedro expulsou demônios Paulo expulsou demônios Felipe expulsou demônios Jesus expulsou demônios Quantos querem poder Para fazer a obra de Deus Expulsando demônios Curando os enfermos Só os que querem Abra a boca agora E diga Eu quero vencer esta barreira Aleluia Seja honesto Diga a Jesus Tem os demônios por aí Que eu fico com medo Vai Abra a boca Se você sente medo Abra a boca Aleluia 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 Meu Deus Olha que coisa séria Glória a Deus Receba agora Eu vou estender as mãos Agora Isto é bíblico Isto é bíblico Glória a Deus Você está pensando Que eu estou com ensaios Você está pensando Que eu estou com manobras Você está pensando Que eu vim aqui Para brincar Irmão Se fosse para brincar Eu ganhei uma netinha agora Que não existe criança Mais linda Do que aquela minha neta Eu ficaria lá Brincando com a Laurinha Não vem aqui para brincar Rapaz Aleluia Aleluia Os que puderem Por favor Em uma evidência De concordância Vamos dar as mãos Você vai repartir Desta autoridade Que Deus lhe deu Esta autoridade Que está na sua vida Pastor Reuel Está na sua vida Pastor Wesley Esta autoridade Que está na sua vida Homem de Deus Você vai repartir agora Você tem Eis aí Vos dou A autoridade Aleluia Satanás Não vai ficar Confrontando O teu ministério Satanás Satanás Não vai ficar Fazendo Gracejos Com os dons Do espírito Na sua vida Satanás Não vai ficar Fazendo careta Ele vai ter que respeitar A tua chamada A tua chamada A unção de Deus Diga para ele Diga para ele Eu reparto contigo Esta autoridade Eu reparto contigo Esta ousadia Eu reparto contigo Esta coragem Deixa eu ver Quem está orando Aleluia Missões Missões Que transpõe Que transpõe Que transpõe barreira Venceu A barreira Das perseguições Venceu As barreiras Que impediam Os leigos Os não consagrados De fazer a obra Venceu A barreira Do ocultismo Vai orando Vai orando Segure a mão Do irmão Você já sabia Que Há mais de uma década Existe mais de 3 mil Centro Espíritas Registrados Legalizados No Rio de Janeiro Eu estou falando Dos registrados Segure a mão do irmão Você já sabia Que você pode visitar A cidade de Salvador Pode ficar lá 365 dias E visitar Uma igreja Católica Por dia Sem repetir Uma Você já sabia Que você pode chegar Em uma praça Em Salvador E ver as entidades Do espiritismo Ali Sendo veneradas Você já sabia Que no estado De Goiás A menos de 50 quilômetros De Goiânia Existe um sacerdote Do diabo Que as vidas Vêm de longe Para passarem Por trabalhos cirúrgicos Sem anestesias Não 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 Oh meu Deus, oh meu Deus Você já sabia que a linguagem na Europa agora Que a Europa está vivendo um período pós cristão Querendo dizer, já foi embora, evaporou o período cristão Isto não te toca, isto não te desafia Isto não confronta a tua chamada Isto não mexe com a tua vocação Isto não mexe com a tua pregação Oh, oh Missões transpõem barreiras dos miticismos Do ocultismo Chegou a hora Oh, aleluia Levante a mão deste irmão, desta irmã Você que está em casa aí Oh, aleluia, chegou a hora Deus quer te levantar nesta rua Neste bairro Nesta cidade Oh, aleluia Oh, aleluia Eu vou orar aqui agora Preparem-se O Senhor está me dizendo que muitos serão impactados aqui A partir deste momento muitos serão arrebatados Que é isto, pastor Gilmar O Senhor crê nisto Claro que eu creio Oh, aleluia A igreja desta geração Ela está crescendo Mas não está influenciando A igreja desta geração Está crescendo Mas não está transformando Nós precisamos bater de frente Com o reino das trevas Com as heresias Eu vou começar a orar daqui Recebam esta unção agora Recebam esta unção que está Tomando conta de mim aqui agora Olha lá Olha lá Aqui na frente Aqui na frente Meu Deus Aqui, aqui, aqui Aqui a minha esquerda Olha, olha Meu Deus É assim que Deus quer você, moço É assim que Deus quer você, moça Olha lá Ali no meio Meu Deus Oh, glória Oh, glória Oh, glória Oh, glória Pastor Real Quem vem aqui Ainda ama missões Quem vem aqui Ainda crer na Bíblia Quem vem aqui Ainda gosta de poder de Deus Quem vem aqui Sabe por que veio Sabe o que quer Lá no meio Lá no meio Lá no meio Sopra daqui pra lá Querido Espírito Sopra 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 Chegou 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 Olha lá Nanda Jolo Namahai Lá atrás Lá atrás Lá atrás Meu Deus Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Oh, glória Oh, glória Oh, glória Oh, glória Este poder não veio no bolso do meu terno Paizinho Oh, abba, pai Abba, pai Abba, pai Este poder não está no sermonário Pai Abba, pai Abba, pai Eu não estou aqui escaneando palavras Eu estou aqui em teu nome Eu estou aqui com a tua palavra Eu estou aqui Aleluia Olha lá, olha lá Depois eu vou continuar Meu Deus Olha lá É mesmo o pastor Wesley Lá na galeria Está soprando Está soprando Está soprando Oh, aleluia Sejam revestidos de poder Sejam revestidos de poder Sejam, 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 sejam Sejam revestidos de poder Agora, agora, agora É para todo lado É para todo lado Não escapa um Não sobra um Oh, meus companheiros Oh, meus colegas de vocação Estenda as mãos para cá Vai, libera, libera Libera, libera, libera Libera Estou sentindo Estou sentindo Hum 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 Ai, 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 ai Aleluia Filma aqui, meu amor Filma aqui Olha aí, olha aí Vai, vai Estenda as mãos para o mundo agora Esta unção vai longe agora Esta unção vai até os confins da terra agora Estenda as mãos para cá agora Aleluia Aleluia Pastor Gilmar Eu chorei tanto Eu gostaria de estar aí Mas eu tenho uma boa notícia para você Diz o Senhor Porventura eu sou Deus A pena de perto E não de longe também Receba agora Esta unção de Deus Para vencer Todas as barreiras Estão me dizendo que na internet São milhares de pessoas Sendo movidas pelo Espírito de Deus É roxo É roxo É roxo É roxo Aleluia Aleluia Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Aleluia Aleluia Oh A força O ímpeto Missionário Oh Glória a Deus Transpõe Qualquer barreira Qualquer fronteira Aleluia Mas esse camarada Esse cidadão Chamado Simão Ainda ficou ali Tentando manipular Quando ele viu algumas maravilhas Ele disse Eu precisava disto Eu pensava que eu era o tal Eu pensava que eu era o cara Que eu já fazia Já sabia fazer tanto Senhores apóstolos Pegue esta soma de dinheiro Então somente me dei Este dom Para quem sobre eu impuser as mãos Receba batismo E seja curado Este cidadão Pensava como alguns de hoje Que dinheiro Compra ministério Eles pensavam Eles pensavam como alguns de hoje Que dinheiro Compra dons do Espírito Meu amiguinho Meu irmão Meu amor Meu cheiroso Meu amorzinho Está com vontade de pregar Está com vontade de pregar Quer pregar Quer ser usado por Deus Quer meu amor Quer E por que você está iludido Que você tem que arrumar muito dinheiro Para você conseguir um ministério Reconhecido Quem te falou isto Meu cheiroso Meu amorzinho Para com esta bobagem Use este dinheiro Se ele é lícito Para outro investimento Que senão você vai gastar Muito Muito E daqui a pouco você vai descobrir Não deu em nada Eu paguei caro E não deu em nada Não raleu nada Não raleu nada Sabe quem é que vai confirmar A tua chamada Você sabe Cita o nome dele aí Você sabe qual é A unção Que vai respaldar O teu ministério Quantos conhecem A unção do Espírito Santo Aleluia Eu já sei o que Deus Quer fazer aqui agora Então eu vou lhe citar Mais duas barreiras Que foram vencidas Pelo ímpeto missionário Da igreja primitiva Aleluia Sabe qual foi O preconceito A barreira Do preconceito Diga comigo A barreira Do preconceito Dos preconceitos Filipe Vai e prega Para os samaritanos Samaritanos Samaritano é misto Samaritano é uma mistura De judeu Com não judeu Samaritano É intrigado Politicamente Com judeus Mas a obra missionária Acaba com os preconceitos Aleluia Filipe vai Prega em Samaria Samaria abre o coração Há muitas conversões Oh aleluia Missões Não pode alimentar Preconceitos Oh glória a Deus Quantos estão Entendendo isto Um irmão Me perguntou Pastor Gilmar As mulheres Podem pregar O evangelho Eu disse Oh irmão Você está me perguntando Isto por quê Por que Fulano De tal Desse Que mulheres Não podem pregar O evangelho Eu disse Olha Para não ir longe Eu vou lhe dar Duas respostas Primeiro Aí eu disse Para ele Se o verbo divino Pode ficar Nove meses No ventre Da mulher Por que Que o verbo Não pode estar Na boca da mulher Na hora De carregar O verbo Pode Sendo ameaçada Repugnada Correndo perigo De ser apedrejada Abandonada Pelo marido Aí pode O mesmo Verbo divino Não pode estar Na boca da mulher Irmão Praga Aleluia Segunda resposta Que o deiaeiro Disse Nunca mais esqueça Que o pentecostes Quebra todo preconceito Pegue na mão do seu irmão Por favor Diga pra ele Pentecostes Quebra Dissolve Elimina Todo preconceito Segura a mão do irmão Diga pra ele Se não Perceba E acontecerá E acontecerá Depois Diz o senhor Que derramarei do meu espírito Sobre toda a carne Sobre os meus filhos Sobre as minhas filhas Sobre os meus servos E sobre as minhas servas Então digamos Pentecostes Quebra Todo preconceito Adore a Deus Adore a Deus Missões Transpondo fronteiras Ou barreiras Em ótimo lugar Porque eu já sei O que o senhor Está fazendo aqui Vocês estão preparados Missões Aleluia Remove Toda barreira Toda crítica Contra a mensagem Plena do evangelho A mensagem plena do evangelho É uma mensagem De salvação É uma mensagem De cura É uma mensagem De batismo Com o Espírito Santo É uma mensagem Que alimenta Uma esperança De arrebatamento A Bíblia diz Quero Enquanto Filipe Pregava Na atualidade Dos dons De cura Só quem creva Adorando a Deus Segura Sua mão Atos 5 De 12 a 15 E muitos sinais E muitos sinais E maravilhas Eram feitos Entre o povo Por através Através dos apóstolos E todos que estavam reunidos No alpendre de Salomão Glória a Deus Diz a palavra do Senhor Vou citar para você também Em Atos capítulo 5 Versículo 16 E até das cidades Circo vizinha Concorria muita gente A Jerusalém Conduzindo enfermos E atormentados E espíritos imundos Os quais Eram curados Aleluia E a multidão Unanimamente Prestava atenção No que Filipe Dizia Porque Ouviam E viam Os sinais Que se seguiam Diga comigo Ouviam E viam Então me escute agora Hoje nós vamos orar Pedindo a Deus Que levante Pregadores Com ministérios Onde o povo Possa ouvir E vê Ouvi e vê Quantos estão me entendendo Você vai ouvir O maior desafio Da sua vida Quantos aqui Querem ser levantados E sustentados Por Deus Com um ministério Onde o povo Não apenas ouve O povo vê 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 Aleluia Só os que querem Vão se manifestando Pastor Gilmar Eu quero então O ministério Quando o povo Não só escuta Aleluia Não quero ser indelicado Não quero machucar ninguém Mas às vezes O mensageiro do evangelho Está falando coisas Tão bonitas E impressionantes Mas a gente Só escuta Não vê Não vê mais Batismos com Espírito Santo Curas Doenças Sendo expelidas A Bíblia diz E o povo Ouvia E via Aleluia Aleluia O nosso problema Senhores líderes É que as nossas igrejas Estão vendo mais escândalo Do que milagres Nosso problema Senhores líderes É que a nossa membresia Está vendo mais brigas Do que milagres Está na hora de milagres Precisamos ver Quem quer o ministério Ousado Ousado Depois eu oro Pelos enfermos Meu Deus Aleluia Eu creio em milagres Está aqui Pastor Heuel Está vívido Uma noite Aqui 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 Pela infinita Misericórdia de Deus Estava pregando Como estou E aqui O Senhor Deus Falou no meu íntimo Me disse Meu filho Eu estou curando Uma filha minha Que está com câncer Em último estágio Nas mamas Ela não tem mais Um fio de cabelo Na cabeça E ela está com a cabeça Coberta Chame a meu filho Eu vou curá-la Aqui Aqui Eu nunca esqueci Disso Eu estava pregando Sobre missões E unção Demorou quase Trinta minutos Daqui a pouco Por aqui Trouxeram Uma senhora Batendo Nas mamas Eu disse O que se passa Ela disse Sou eu Quando Deus Lhe revelou isto Eu fui curado Instantaneamente E mostrou As mamas E eu disse Mas o que é isto Na sua cabeça Ela disse É uma peruca Tirei a peruca Ela não tinha Nem um fio de cabelo Lembro que eu entreguei Esta peruca Ao reverendo Gesiel Gomes Quantos creem milagres Oh Aleluia Aleluia O que os senhores Não sabem O que estavam aqui Naquele ano É que passado Seis meses Após aquele congresso Eu estava pregando Em Jundiaí Em São Paulo E quando eu entrei No local do evento O pastor disse Para mim Tem uma notícia Eu disse Qual Ele disse Lembra da mulher Ela de Camboriú Qual Já da peruca Foi curado Eu disse Lembro Você viu Quanto nós somos frágeis Ele disse A mulher está aí Aí eu só no meu íntimo Pensei Ah meu Deus Como é que está A cabeça da mulher Aí o pastor Perguntou para mim Posso chamá-la? Aí reagiu A ousadia Do evangelista Eu disse Pode Em nome de Jesus Aleluia Trouxeram Eu disse É a senhora Ele disse Sou eu Depois do congresso Fui visitar Meus familiares Lá em Minas Gerais Todos aceitaram A Jesus Aí eu olhando Para ela Cabelo Caindo no ombro Eu disse Irmã E este cabelo É seu? Ou é peruca? Ela falou assim É meu pastor Jesus é fiel Quantos podem glorificar E aplaudir A Jesus Cristo Ele ainda cura Ele ainda cura Ele é o Senhor Aleluia Eu não sei Se o Senhor Lembra Aleluia A glória É dele Aqui Aqui O Senhor me disse Meu filho Eu não sei Eu não sei Que eu vou começar A curar Os que estão A distância E eu lhe chamei Desse pastor Eu Cadê o seu celular O Senhor trouxe Cite o número Aqui agora E ele citou Aqui no ar E o povo anotou E nós oramos Vieram testemunhos Do Rio de Janeiro De Portugal Da Inglaterra Diga meu amor Vem cá Vem cá Traga o mate Traga o mate Nós temos que tomar Uma atitude Hoje Nós vamos levando No cansaço Nós vamos levando Na rotina Nós vamos levando No cheiro de vela Das tradições Dos costumes Ou nós vamos No ímpeto Do Espírito No poder Do Espírito Na ousadia Do Senhor Aleluia Traga o mate Aleluia Reverendo É já que eu lhe entrego O microfone Aleluia Hum O seu testemunho Vai acionar a fé De muitos aqui E o Senhor Vai curar Muitos aqui agora Então a senhora Foi curada aqui De câncer no sangue Faz 16 anos Que nunca voltei aqui Meu esposo Gastava muito comigo E aí o pastor Está por aqui Pastor Claudecir Debora Pastor Marcelo Foi meu pastor Em Foz do Iguaçu E aí foi desenganado Ele é o semia O pastor Estava pregando Era a galinha Só um minutinho Só um minutinho Irmã Só um minutinho Aleluia Aleluia Há uma irmã Que em nosso meio Ela está aqui Por uma ousadia da fé O médico O médico lhe disse Tome cuidado Não faça muitos esforços Porque a senhora Está com líquido Nos pulmões Na verdade é sangue Porque o coraçãozinho Está mostrando Sinal de cansaço Olha o Senhor Está curando Teus pulmões Agora irmão Agora Aonde estiver Está irmão O Senhor Falou comigo aqui E agora Saia do seu lugar Quem é esta irmã Levante a mão Levante a mão Para que eu lhe espere aqui Ela já está com a mão levantada Me ajuda a ver Quem é esta irmã A irmã veio aqui Sua respirada Quem é? Está cansada Traga uma aqui É hoje Fala Glória a Deus Aleluia Aleluia Sim, sim, sim E era pequeno Nesse ginásio Que aumentou muito E daí meu esposo Me mandou aqui Eu vim carregada Pelos pastores de lá E Jesus me curou O Senhor orando E falou Você que tem leucemia Você tem câncer Você vai ser anestesiada Por um minuto Eu fui anestesiada Na galeria Ao lado O pastor Caldecir Demora que se encontre Nesse lugar Aleluia Fique aqui Dezesseis anos Manos que eu venho Moro no Paraguai E meu esposo Manda eu todo ano Irmão aqui Dezesseis anos O ano passado Eu pude ter prazer De abraçar O pastor Cezino Mas estou aqui feliz Porque ele sempre Nós recebeu Com carinho E eu trago sempre Uma caixinha de moeda Amanhã eu vou estar entregando Na missão missionária Amém? Fique aqui Fique aqui Onde está a irmã Que o médico lhe disse Não faça tantos esforços Ai Jesus E agora? E agora? E agora? E agora? Seu mente mista E agora? O Senhor quer te usar O povo é carente O povo precisa Aleluia Como é o seu nome, irmã? Suelena Suelena O que foi que o médico lhe disse, irmã? É? Como é que está o seu pulmão? O que é que o médico disse? Ele disse que está fraco, né? Que eu não posso pegar peso E o joelho também Coluna Pronto Pronto, 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 pronto Pronto Tem óleo aqui? Tem óleo aqui? Tem óleo? Parece que estava Pelo que eu estou vendo Estava Missões transpõem barreiras Pastora Cantar Glória a Deus Glória a Deus Pegue um outro microfone Pastor de você Vem cá, querido Chegue aqui Pastor Júlio César Glória a Deus O senhor trouxe um óleo? O senhor tem aí? Está aqui Está aqui Eu sei que Deus lhe usa Com curas Pegue aqui Aplique este óleo Na mão das pastoras É para a gente evitar Qualquer desconforto E a senhora vai Com cuidado Por entre a roupa dela Aplicar este óleo Aqui assim Mais outra irmã Aqui Aleluia Glória a Deus Eu estava ouvindo Aquele irmão O senhor Diz assim Meu filho Uma filha minha Está com líquido Nos pulmões E o médico Disse que ela Está com os pulmões Cansado Isso compromete O músculo Do coração Só é que o senhor Está curando Aqui agora Chegue aqui Pastor Chegue aqui Chegue aqui Pastor Júlio Eu sei que o senhor Crê Eu quero uma Concordância sua E de outros O senhor Quer concordar Comigo Pastor Napoleão Que agora Enquanto Jesus Cura os pulmões Desta irmã Os internautas No Brasil E muito de longe Também serão curados O senhor Concorda Com o nome de Deus Todos serão curados Meu Deus Meu Deus Pastor Júlio O senhor concorda Concordo Pastor Pastor Júlio César O senhor concorda Agora Sim eu concordo O senhor concordo O homem de Deus Que quando nós Estivemos orando E o senhor Devolvendo pulmões A esta sua filha Muitos vão entrar Aleluia No Youtube No site Todas as redes sociais No fez E vão começar A partir de agora Testemunha curas O senhor concorda Plenamente Meu Deus Pastor Carlos O senhor concorda Com toda a convicção Chega aqui Pastor Fernando É roxo O senhor concorda Que enquanto estivermos orando Muitos à distância Serão curados 100% Meus colegas Nós somos amigos Nós militamos No mesmo reino E para o mesmo rei Senhores concordam Que agora Enquanto esta irmã Será curada Dos pulmões O senhor vai curar Concorda Pastor Vanderlei Estendo as mãos Para cá Meus filhinhos Por quem de novo Sinto dores De pato Até que Jesus Cristo Seja formado Em voz Cheima Lente Ou Cantai Vocês concordam Que enquanto o senhor Vai curar os pulmões Desta irmã Muitos Muitos No Brasil Na América do Norte Na América Central Na Ásia Na África Muitos serão curados Quantos concordam Levantem a mão E declarem Por três vezes Primeira Segunda Terceira Canta Maiara Canta 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 E põe as mãos Aqui comigo Irmão Não te assustes Minha irmã Por isso que Estas mãos Santas Destas mulheres Estão aqui Para te ajudar Porque vai Descer agora E vai pousar Uma unção De cura Aquela Que agiu Em Samaria E a irmã Vai receber O impacto Da cura Agora Estenda as mãos Agora Que carro Ele usa Para andar Na terra E que sapato Cabe no seu Pés Os metros Tem a sua casa Falou ao meu coração Detalhadamente Sobre a enfermidade Que estava matando Do seu patrimônio Eu com a concordância Do teu povo Seu propósito Estamos usando A autoridade Do nome de Jesus E estas pastores E obreiras Que aqui estão Estamos ordenando Agora Saia todo o líquido Dos pulmões Na palma da mão Receba por agora 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 Ordenem 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Agora Não Ele não dá Sua glória A ninguém Respira Respira Mas é dono de tudo E tudo ele tem Não aceita soberbia O pré-potente Ele faz Descer Fale comigo agora Todos que estão Conectados Dono do ouro E da prata Tu desceu Incapulável É o tamanho Do meu querer Ele não tem Ele é O próprio poder Por isso a glória É dele O domínio É dele O grande Aqui é ele Aqui é tudo dele É por ele É com ele É só dele É tudo dele Agora Estou aqui por ele Eu vim louvar ele A profecia dele E quem falou foi ele Aqui está o exército Do judeão Vai clarindo e amado A tua palavra Ela foi pregada E sobre todos aqueles Que querem pregar A tua palavra O Deus amado Como autoridade Como poder Lutar seu contra as hostes De centenais Nós te pedimos agora 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 Desça o poder do alto Receba o poder Receba a autoridade Receba 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 Agora é de Deus Pois é dele Aqui é tudo dele É por ele É com ele É só dele É tudo dele Agora Em Jesus Cristo Eu ordeno Sobre a tua vida Sobre o teu ministério Seja profundo Seja profundo Receba Levante a tua mão Levante a tua mão Vai reclamar Receba 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 É só do poder do alto Ele falou de surdez Surdez Levante a mão e glorifique a Deus Vai reclamar também Oh, aleluia Oh, glória a Deus Oh, glória a Deus Olha lá, olha lá Chega aqui, pastor Júlio Eu recebi um testemunho do Espírito Enquanto o amado estava ministrando Glória a Deus Os demais que estão doentes Assim como o Senhor já curou de surdez aqui Oh, restaurou os pulmões desta irmã Curou aquela de câncer no sangue Coloque a sua mão direita agora Bem no local da enfermidade Agora 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 O pastor Júlio vai orar Depois eu faço a última oração Quem canta, pastor Reuel Quem canta Quando ele terminar de orar Aleluia Rosilene Martins Quando o pastor terminar de orar Aleluia Oh, aleluia Deixa eu ver se você já está Coloque a mão direita Bem no local da enfermidade Enfermidades serão expelidas aí agora Olha irmão Nenhum preconceito Se a irmã ou irmã Começar a vomitar aí agora Não fique repugnando não E ponha as mãos até ela ou ele expelir Toda a enfermidade Aleluia Aleluia Eu estou glorificando a Deus Porque este ginásio Está literalmente Somente Como nos primeiros anos Aí está o segredo 33 dias de jejum Por isso que está leve Por isso que está esta leveza Meu Deus Quando o pastor Júlio Terminar de orar Ela que vai cantar Cante querido É muito prazer Aleluia Os que estão com saúde Vão levantar as mãos Para ministrar conosco Sobre os que estão doentes Aleluia 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 Olha o irmão Que está perto Desta pessoa Que foi curada aí Pode avisar Pode gritar Glória a Deus Tem gente sendo curada aí Amado Tem Olha lá Olha lá Aonde mais A multidão É ali Ali Meu Deus Olha lá Aleluia Não dá de ouvir Nós vamos ter que ouvir A próxima ministração Não tem como colher Testimunhos agora Vá só levantando a mão Outros que estão sendo curados Olha lá Olha lá Olha Espírito de enfermidade Nós ordenamos agora Na autoridade do nome de Jesus Nós ordenamos a cura Sobre esta pessoa E declaramos agora Em nome de Jesus Espírito de enfermidade Saia deste povo Problemas respiratórios Problemas cardíacos Problemas nas juntas Problemas nos ossos Nós te rejeitamos agora Em nome de Jesus Ordenamos agora a cura Ordenamos agora o milagre Problemas intestinais Em nome de Jesus Problemas pulmonares Problemas renais Problemas renais Deus está trocando os teus rins Agora Em nome de Jesus Cristo Receba a cura Receba o milagre Agora Em nome de Jesus Ordenamos agora a cura Então A cura Ordenamos agora 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 a cura